Bolo sem ir ao forno e o melhor, derrete na boca! E para começarmos, em um recipiente vamos adicionar 350 gramas de tapioca granulada, 80 ml de leite morno. Agora é só a gente dar uma leve misturada e quando ficar nesse jeito, vamos cobrir com um pano e deixar ela se hidratando. E após 30 minutos, vamos adicionar um vidrinho de 200 ml de leite de coco, duas caixinhas de leite condensado. Vamos misturar tudo isso muito bem até ficar uma mistura homogênea. E é importante fazer todo esse processo na mão, sem utilizar liquidificador ou batedeira. Quando chegar nesse ponto, já está ótimo. Vamos adicionar meia xícara de leite em pó, 50 gramas de coco ralado e voltar a misturar tudo isso muito bem. Agora vamos precisar de uma forma. Aqui estou untando a minha com óleo, para ficar mais fácil na hora de desmoldar. Se não tiver forma de pudim, pode ser feito em qualquer outra forma, que dá certo também. Vamos despejar toda a massa dentro da forma. E logo em seguida, vamos ajeitar para a gente cobrir e deixar descansando na geladeira por aproximadamente 4 horas. Passadas as 4 horas, vamos desenformar. E olha só pessoal, como esse bolo de tapioca fica incrível. Super suculento, não tem como resistir. Aqui vou jogar um pouco de coco ralado para estar decorando. Agora é só partir e se deliciar. Olha só pessoal, como esse bolo de tapioca fica incrível. Se você gosta dele ainda mais molhadinho, recomendo colocar 350 gramas exatas de tapioca. Aqui deixei passar um pouco, então não ficou super molhadinho. Mas mesmo assim, ficou uma delícia. Vou jogar um pouco de leite condensado por cima e agora é só se deliciar. Super rápido, fácil e fica delicioso. E essa foi mais uma receitinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.